Eu vou aproveitar que eu vou usar essa barra de cobre aqui para fazer uma pistola de solda e vou explicar como é que você faz para calcular, para converter e saber qual é o fio redondo que essa barra aqui corresponde. Então quando você tem uma barra de cobre, está enrolando um transformador com fio quadrado, qual é o fio AWG que aquele negócio ali corresponde? E se você tem um papelzinho desse aqui ó, de cobre, isso aqui eu tirei dessa bateria de lítio aqui, então eu vou mostrar como é que você calcula a que fio isso aqui corresponde, porque isso aqui é um cobre espalhado, mas se você concentrar ele redondinho ele vai ser correspondente a algum fio. Então vamos calcular esses dois materiais aqui, porque é uma coisa que tem utilidade, você um dia vai precisar disso daí. E dependendo do transformador, por exemplo a pistola de solda, é muito melhor enrolar com fio quadrado do que com fio redondo, porque geralmente são transformadores pequenos e você não tem muito espaço, não tem muita altura. Então vamos ver como é que é isso daí. Esse tipo de cálculo tem utilidade quando você precisa disso aqui ó. Eu tive que fazer um barramento aqui para as baterias e eu tinha que saber a qual fio essa barra aqui correspondia, para eu saber se a amperagem que ele aguenta era suficiente para a amperagem que as baterias iam fornecer. Eu vou começar calculando essa chapinha aqui, que até eu estou curioso para saber a que fio ela representa. Para isso a gente precisa medir a espessura e a largura, para saber quantos milímetros quadrados você tem. Então, para medir essa espessura aqui não dá para medir com paquímetro, tem que ser com micrômetro. Mas, coisas mais grossas você pode medir até com a régua ou com o micrômetro, com o paquímetro. Ó, tem 0,7, vamos botar, 0,7 milímetros. Agora eu vou medir o comprimento. Olha, tem 5,8 centímetros, então tem 58 milímetros. Agora vamos calcular. Bom, 58 milímetros, na verdade não é 0,7, né? 0,07 milímetros, é bem fininho. Então, 0,07 vezes 58, dá 4,06 milímetros quadrados. Aí a gente é só ir na tabela de fio AWG, milímetros quadrados, 4,06, a gente tem aqui, ó, 4,16, fio 11. Então, isso aqui, você imaginava que isso aqui, essa chapinha aqui, fininha, fosse equivalente a um fio 11? Pois é, você pode dobrar isso aqui e fazer uma saída de fio bem flexível e equivalente a um fio 11. Agora, vamos calcular aquele barrão para ver qual é a equivalência dele. A gente mede assim, você está vendo aqui o 0, né? O 0, ele está quase em cima do 2 milímetros, quase. Aí você vê esses risquinhos aqui do lado, qual é o risquinho que bate em cima de um outro risquinho? Aqui, ó, o 8 está quase batendo, o 9 está batendo, o 9,5 já passou um pouco, o 10 também. Então, ó, é 1,9 milímetros de espessura. Então, é isso aí, essa barra aqui tem 1,9 milímetros de espessura por 14 milímetros de largura. Então, 1,9 por 14. 1,9 milímetros de espessura por 16 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 milí Imaginava que essa barra aqui fosse equivalente a um fio 3, o fio 3 é bem grosso, bem grosso mesmo. Então a vantagem de enrolar com ela é que eu não vou perder aquele espaço entre as duas redondas do fio. Você consegue espalhar o fio na camada. Eu vou precisar enrolar só duas espiras, vai ficar legal. Então é um vídeo facinho, um vídeo rapidinho, um vídeo que muita gente já deve saber. Mas quebra um galho, numa hora aí que você esqueça, você pode assistir o vídeo e aprender de novo. Então é isso daí, espero que você tenha gostado. Se você gosta desses assuntos de transformador, de fio, tem vários vídeos aí no canal sobre isso. Você me ajuda muito assistindo, sempre ajudando, se inscrevendo no canal. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye bye.